A Cunha menina, aqui é o Tonho Descoro, você tá no meu canal do YouTube, assistindo e ouvindo as 69 melhores piadas do Tonho, volume 6, é muita fuleiragem. Queria pedir aí a você que tá assistindo ou ouvindo aqui no canal do YouTube, que por favor, se inscreva no canal. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, que é importante para o YouTube reconhecer nós, e também deixe o seu comentário, tá certo? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e também o seu comentário. Eita, que beleza! Vamos para mais 69 piadas do Tonho, as melhores 69 piadas do Tonho, as 69. As 69 melhores piadas do Tonho, volume 6. A Cunha aí, menino! É 69 piadas, ei, de 69 é bom demais. Cunha, menina! Eita, rapaz! E o Rafael, rapaz, tinha um filho que era meio, assim, falava meio delicado, né? Aí ele doido pra ajeitar, ver se o filho virava homem, e ajeitou um casamento do menino, né? Com a filha do amigo dele. E ajeitou o casamento e tudo, aí Juninho casou com a filha do amigo dele, depois que casou, seis meses depois, a menina não aguentou mais não, ligou pro sogro. Diz, meu sogro, não tem condição não, um negócio desse, olha, seis meses de casado e Juninho não me procurou nenhuma noite, não existe isso no casamento. O sogro foi lá, chegou lá e disse, meu filho, como é que pode? Você quer me matar de vergonha? A sua esposa tá dizendo aqui que tem seis meses que você não procura ela, desde que vocês se casaram, como é que pode, minha filha? Ai, pai, eu não sei como é que faz, o senhor nunca me ensinou, como é que eu vou fazer? Eu nunca, não sei, eu nunca soube como era que fazia esse negócio chamado sacho. Então, vamos fazer o seguinte, minha filha, por favor, tira a roupa aí, eu vou lhe ensinar, meu filho, preste atenção, olha, é minha nora, eu vou ensinar, só vou ensinar uma vez, preste atenção, tira a roupa, minha filha. A nora tirou a roupa, o sogro pegou, tirou a roupa também, pegou a nora, botou em cima da cama e começou. Olha, preste atenção, só vou ensinar uma vez, pra dentro e pra fora, que pena que é a minha nora. Aí Juninho olhou assim, viu aquele, o tubo de imagem do pai dele, assim, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, aí olhou e disse, Ave Maria, deu tesão, eu acho que vai ser em papai mesmo. Aí montou em cima do véio e fazia, vem, vai, que pena que é meu pai, vem, vai, que pena que é meu pai, vem, vai, que pena que é meu pai. Cunha menina, é rapaz, ó, e depois do casamento só existe três formas de fazer o seixo, três jeitos, é, a primeira é típica dos casais, assim, recém-casado, é na casa inteira, toda casa. O cabra já chega assim, já vai encostando o carro na garagem, sei, minha filha, vamos embora que eu quero ver o negócio aqui. Não, que é isso? Não, vamos embora, tome, 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 tome. E a mulher vai correndo, ele toma e toma na sala, toma e toma na cozinha, toma e toma no quarto, toma e toma no banheiro, toma e toma no quarto pro menino, toma e toma na casa toda, toma e toma e toma e toma e na mulher, na casa toda. Casal recém-casado. A segunda posição é típica dos casais que passam, assim, de dez anos de casado. Aí é só no quarto, papai e mamãe, a cada quinze dias. Aí a vez, o cabra esquece, aí vai ser a cada trinta dias. Quando o cabra chega, aí tá a bandeira vermelha, aí vai ser a cada sessenta dias. É, e a terceira e a última posição, eu não desejo a nenhum dos casal. É típica do casal que passa dos trinta anos de casamento, é só no corredor. Um passa pelo outro, aí faz, vai se ferrar, vai se ferrar você. Eita menina cunha, rapaz, se você ainda não decidiu em quem vai votar, não sabe em quem vai votar, Então você já encontrou o seu candidato. Vote no Pinto! Ele é a única esperança, é o único que aumenta a população. É duro, respeita as regra, não gosta de chatos, sua preocupação é ficar por dentro. Conta com o gosto das mulheres mais bonitas do mundo. Sua realização aparece após nove meses. É modesto estar sempre escondido. Na rua anda sempre com a cabeça pra baixo. Trabalha em qualquer hora, de dia ou de noite. Não é preguiçoso, levanta apenas com o pensamento. Não gosta de publicidade, sua foto não sai nos jornais. É pobre, vive pendurado. Chora de prazer quando trabalha. É honestíssimo, é o único que entra cheio e sai vazio. Está sempre à esquerda, embora não seja comunista. Desportista, joga com duas bolas. Faz gol de cabeça e cospe na cara do goleiro. Só fica preguiçoso após o trabalho. Por ser pobre e simples, dorme em cima de um saco. É educado, quando vê uma mulher se levanta. Não gosta que ele puxe o saco. Não é traiçoeiro, mas às vezes ataca por trás. E a menina bonita, rapaz, maravilhosa. Tava na beira da praia com o namorado lá. Ia passando daqueles caras, aqueles gaiatos, né? Olhou assim e viu as tatuagens que ela tinha, né? Ela tinha duas tatuagens, uma em cada perna assim, ó. Um era o presidente JK e a outra era FHC na outra perna. Ela olhou, aí olhou para o rapaz, o rapaz olhou para ela. Aí disse, moça, pelo amor de Deus, eu sou fã desses presidentes. Olha só, rapaz, JK e FHC aqui. Deixa eu dar um beijo nas tatuagens que a senhora tem na perna aí. Ela disse, olha, meu namorado está aqui. Chegou, levantou-se aquele cara forte, tava assim, né? Menino dava dois metros de atura, dois por dois. Eu disse, meu amigo, que negócio é esse? Não, é porque eu sou fã de presidente, rapaz. Ela tem uma tatuagem aí de FHC, outra de JK. Deixa eu só dar um beijo aí nas tatuagens. Só, olha, rapaz, você tome cuidado. Não, não, é só um beijinho mesmo. Então tá bom, beijo e vá-se embora logo. Ele foi lá, deu um beijo na tatuagem de FHC na perna direita. Dei um beijo na tatuagem de JK na perna esquerda. Quando olhou no meio assim, viu aqueles cabelinhos saindo do biquíni da menina. Aí disse, ah, já sei, já sei. Isso aqui deve ser a barbicha de Lula, né? Aí dentro é Lula. Deixa eu dar um beijo aí, deixa eu dar um beijo aí na tatuagem de Lula que tem aí dentro do biquíni. Aí o rapaz olhou, o namorado dela olhou e disse, olha, antes de você dar um beijo aí na tatuagem de Lula, você vai ter que fumar aqui no charuto de Fidel Crastro. Vem aqui, cheio, cheio. Acunha, menina, e a política dá muitas voltas, né, rapaz? É, o senador agenou, senador agenou lá no Rio Grande do Norte, era líder político, né? E era inimigo político assim de Aloysio, que era um outro deputado lá, um político famoso lá, né? Mas o mundo dá volta, né, rapaz? Aí lá no Rio Grande do Norte, uma vez, né, aí Aloysio foi candidato ao governo do estado contra José Agripinho. Aí, menino, é, senador agenou, pegou, apoiou Aloysio, né? Que era contra Aloysio, mas viviam falando mal de Aloysio e tudo. Aí tava numa rádio, rapaz, lá em Mossoró. Aí tava lá na rádio, o radialista é doido pra botar pimenta no negócio, aí perguntou ao senador. Diz, senhor, senador, me diga uma coisa, o senhor vai votar realmente no Aloysio? Mas o senhor já tem dito aí muitas vezes, uma das frases que o senhor falou contra ele aí, dizendo que ele não é flor que se cheire, não é? Aí o senador olhou pro radialista assim e disse, olha, meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa. Realmente, meu filho, eu disse isso, mas acontece que o outro candidato nem flor é. Hum, minha menina, é, rapaz, e o presidente? O presidente foi pra um congresso lá na Suíça, com o Vicentinho, né, os dois, com língua preta. E foram pra esse congresso lá, rapaz, chegaram lá, o congresso era num canto muito grande. E os dois começaram a andar lá e tava num canto assim, chegou um suíço. Tava meio perdido, sem saber onde é que tava. O suíço olhou assim pra o presidente Lula e pra Vicentinho. Olhou pros dois assim e fez, Aí o presidente Lula olhou pra Vicentinho, ficaram os dois mudos e o suíço continuou falando, né? Aí o presidente disse, agora lascou, olhou pra Vicentinho, ficaram olhando e o suíço continuou falando. Parlaram italiano? E os dois olhavam pro outro e nada. Aí o suíço continuou falando. Hablas espanhol? E os dois calados, tava calado e ficaram. E o suíço, é, do speak english? E o presidente nada, não. E o Vicentinho nada. Aí o suíço saiu brabo. Aí o Vicentinho olhou pro presidente e disse, Olha, presidente, eu acho que a gente poderia aprender umas línguas estrangeiras, né? Você viu aí a dificuldade? Olha, companheiro Vicentinho, eu vou aprender essas poicarias, não. Esse gringo aí sabia cinco línguas, não adiantou de nada. Cunha menina. Eita rapaz, e Deus? Deus apareceu assim no sonho de Saddam Hussein, no sonho do presidente Bush e do presidente Lula, né rapaz? Aí concedeu o direito a cada um de uma resposta, uma pergunta assim pra ele responder, né? Aí Saddam foi e perguntou a Deus, Como será o Iraque daqui a dez anos? Aí Deus respondeu, Estará destruído por inúmeros bombardeios americanos? Saddam sentou no chão e chorou. Aí Bush foi e perguntou a Deus, Como serão os Estados Unidos daqui a dez anos? Aí Deus foi e respondeu, Estará todo contaminado pelos ataques de bombas químicas, de milada e de todo mundo. Aí Bush foi, sentou no chão e chorou. Aí Lula foi e perguntou, Companheiro Deus, como será o Brasil daqui a quatro anos depois do meu governo muito grande? Aí então Deus sentou no chão e chorou. Punha menina, eita rapaz! E numa cidade lá em Portugal, A cidade tinha um famoso puteiro lá rapaz, E a revista Pequenos Puteiros Grandes Negócios foram fazer uma reportagem lá, Porque era grande demais o puteiro, rapaz. A cidade assim, era toda movimentada a economia da cidade, Através do puteiro, né? O nome do puteiro era Bordel Nossa Senhora de Fátima. O proprietário, claro, Joaquim, né? Aí chegou lá, o repórter foi entrevistar, Aí perguntou ao seu Joaquim como é que tinha sido, né? Assim, a ideia pra montar o puteiro e tudo. Aí o seu Joaquim foi lá e disse, Olha pá, eu vou te falar uma coisa, Hoje pode-se dizer que eu sou um empresário bem sucedido, Mas no início a coisa foi muito difícil, No começo desse puteiro, Éramos só eu, minha mulher e minha filha. Cunha, menina, rapaz. E na lua de mel, no quarto, A noivinha de 21 anos de idade, Casou com um velho de 75 anos, E o velho, Toma-lhe, 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 Na bichinha, meio novinha, E toma-lhe, 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 bichinha, já não aguentava mais. E toma-lhe uma, toma-lhe, 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 Rapaz, ela ficou doida, né? Desceu lá embaixo, Quando chegou lá, Ele foi no banheiro do restaurante do hotel, A garçoneta olhou pra ela, Olhou, viu aquela moça bonita, né? Com 21 anos, Mas toda arrebentada, Toda lascada, os cabelos, Tudo assanhado, Parece que tinha levado uma surra. Olhou assim, disse, Pelo amor de Deus, Você está com um aspecto, assim, Terrível, meu bem, Pelo amor de Deus, Como foi que aconteceu com você? O que é que está acontecendo? Ai, nada não, É apenas um mal-entendido, assim, Eu sou recém-casada, sabe? E quando eu me casei com ele, Assim, ele tinha me dito que Há 50 anos, Vinha economizando. Eu pensei que ele estava falando de dinheiro, sabe? E a menina, é, rapaz, Aí o pai foi visitar o menino, né? Antes de dormir assim, Foi dar boa noite pro filho, né? Chegou lá no quarto, Aí o menino estava chorando, O pai perguntou, Isso que foi que houve, meu filho? Sai, pai, Eu tive um pesadelo. Como assim você teve pesadelo? Sai, eu tive um pesadelo Que a tia Albertina ia morrer. Meu filho, Você está doido, Sua tia está muito bem, rapaz. Quando foi no outro dia de manhã, Receberam a notícia Que a tia Albertina do menino Tinha morrido, ó. Aí o pai ficou encafifado. Quando foi no outro dia, O pai foi lá dar boa noite O filho de novo, Pai, Ai, eu tive outro pesadelo daqueles. O que foi, meu filho? Eu sonhei que vovó Joana ia morrer. Meu filho, Tu está ficando doido. Não pense nisso, não. No outro dia de manhã, A avó Joana tinha morrido. Aí o pai ficou preocupado. Se esse menino é adivinhão, Que diabo é isso? Quando foi no outro dia, O pai chegou. Meu filho, Boa noite. Pai, Ai, Coisa triste. O que foi, meu filho? Eu tive um sonho que o senhor ia morrer amanhã. Meu filho, Pelo amor de Deus, Eu não faço isso, não. Aí o pai ficou preocupado. Acordou no outro dia de manhã. Não foi nem trabalhar. Passou o dia trancado dentro do quarto. Olha, Com medo de cair alguma coisa em cima dele. Não almoçou, Com medo da comida estar envenenada. Passou o dia preocupado. Quando saiu já de tadizinha de dentro do quarto, A mulher olhou pra ele. Ele com aquela cara de bunda, Olhou pra mulher e disse, Meu Deus, Que dia horrível. Fiquei o dia trancado dentro desse quarto. A mulher disse, Ah, O seu não foi horrível, não. Pior foi o do vizinho. Por que? O coitado do nosso vizinho acabou de morrer. Hoje aqui na porta. Olha só. Eita rapaz, Joaninha. Aí levou o Chiquinho pra apresentar o pai dela, Que ela ia se casar, né? Com o Chiquinho. Aí foi levar o Chiquinho pra apresentar o pai, né? O velho fazendeiro. Chegou lá, Ela olhou, Falou assim, Pai, Aqui é meu noivo. A velho olhou e disse, Me diga uma coisa. Você trabalha, meu filho? Não, Não trabalho não, senhor. Não trabalho não, senhor. E como é que você pretende sustentar a minha filha? Só Deus nos dará, senhor. Que tudo que nós vamos precisar, Deus vai dar a gente. Só bom. E vocês pretendem morar onde? Ah, nós não tem onde morar, não. Mas com certeza Deus vai providenciar onde nós morar. Isso aí o velho já não aguentava mais. A menina chegou e disse, Pai, pai, vem cá. O que é que o senhor tá achando do meu noivo, hein, pai? Olha, minha filha, Eu não preciso falar o que eu tô achando dele, não. Mas com certeza ele tá achando que eu sou Deus. Cunha, menina. Ei, cara, tu que tá aí. Tu sabe como é que você satisfaz uma mulher? Ah, é difícil. Olha só. Acaricie, massagie, cante, suporte, alimento, dê banho, sorria, ria, estimule, console, abraça, participe, projete, seduza, ligue, corresponde, antecipe, perdoe, sacrifique, acessórios, é, acessório é ela. Mostre-se igual, fascine, respeite, encante, ignore, defenda, faça plano, enfatize, faça serenata, agrade, mime, nine, dê banho nela. Se perfume, se barbeie, elogie, faça uma surpresa, acredite, sacrifique, ajude, reconheça, seja gentil, educado, atualize-se, aceite, presenteie, peça, escuta, entenda, leve a qualquer lugar bonito. Acalme, mate por ela, morra por ela, sonhe com ela, prometa, entregue-se, se comprometa, eleve, alivie, sirva, salve, prove, agradeça, dance, olhe nos olhos, escove, seque, dobre, lave, passe, guarde, cozinhe, idolate, dê flores e depois ajoelhe-se e ainda volte e faça tudo do começo de novo. Agora, você sabe como é que satisfaz um homem? É só a mulher tirar a roupa, meu filho, e a mulher ainda diz que nós é complicado. Cunha, menino, eita, rapaz, e o casal, rapaz, o casal só tinha um filho, moleque sininho, hein, que só moleque nos cachorros, né, moleque com 12, 13 anos de idade, rapaz, tava lá e o casal tava recebendo dois amigos, o casal de amigo, pra jogar baralho, né. Chegou o casal de amigo, começaram a jogar com os pais de sininho lá, e o sininho dando pitaco, ficava lá na mesa dando pitaco, e a mãe de sininho já não aguentava mais, e o outro casal disse, ah, desse jeito não dá não, seu menino dando pitaco não dá não. Aí o velho chegou e disse, sininho, vem cá, vamos ali, vamos papai, vamos, 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 vamos. Levou o moleque lá no quarto, chegou lá, passou dois minutos com o moleque, aí voltou, né, e o moleque ficou lá no quarto, jogaram o baralho a noite todinha, já quase o dia amanhecendo, o casal que foi visitar os pais de sininho, foi saindo, aí o marido da mulher perguntou, disse, mas rapaz, eu vou dizer uma coisa a você, viu, Pereira. Rapaz, seu menino, você tem moral pra ele mesmo, você foi, levou ele lá pro quarto, ele ficou quietinho lá, rapaz, foi muito difícil convencer o seu filho? Foi não, rapaz, foi não, foi difícil não, eu só peguei uma revista de mulher nua e ensinei a ele fazer o que a gente fazia quando tinha treze anos. Eita menina cunha, rapaz, é, e uma argentina veio estudar no Brasil, rapaz, ó, veio estudar o pai preocupado com a menina da molesta, né, que aí o pai era preconceituoso demais, ela veio estudar no Brasil, chegou no Brasil, apaixonou-se por um negão, jogador de futebol, ela era loura, bonito, negão, naqueles, azul, né, e a rapaz, ela apaixonou-se pelo negão, jogador de futebol, famoso no Brasil, aí ele resolveu casar com a argentina, aí foi lá pra pedir a mão ao pai da menina, né, chegou lá na Argentina pra pedir a mão, o pai, aí olhou pro pai assim, o pai olhou pra ele com aquele olhar de preconceito, aí disse, olha, a minha filha é uma filha realmente assim que eu gosto muito e ela é donzela e eu vou dizer um negócio a você, pra casar com a minha filha, tem que ter, tem que ser rico, né, porque ela é uma menina rica, disse, olha, eu vou dizer um negócio a você, meu sogro, eu dou toda a riqueza, eu sou um dos jogadores mais famosos do Brasil, eu posso dar riqueza à sua filha. Só, olha, mas minha filha, por exemplo, ela tem um jatinho à disposição dela. Não tem problema, a gente compra um jatinho lá do Brasil à disposição pra ela vir visitar o senhor. Ah, então, por exemplo, ela tem um iate, a minha filha aqui na Argentina tem um iate. Só, olha, não tem problema não, eu compro um iate também pra ela lá no Brasil, ela pode vir no iate, não tem problema nenhum. Só, olha, a minha filha, ela tem uma mansão aqui à disposição dela aqui na Argentina, isso não tem problema, eu vou comprar uma mansão pra ela lá no Brasil também, qual o problema? Só, olha, eu vou dizer um negócio a você, a minha filha, ela gosta assim de um pinto mais ou menos de uns 40 centímetros. Só, não tem problema não, eu corto a metade, não tem problema. Cunha, menina, eita, rapaz, e como todo homem, né? Tava lá, rapaz, Zezinho, deitado na cama assistindo jogo de futebol na televisão. Eita, rapaz, framenguista doente, né? E assistindo o jogo lá com o pedaço, a mulher chegou e disse, meu amor, vamos consertar a lâmpada do corredor, tá ali, ó, piscando, ó, hein? Tá piscando já tem 15 dias. Só, olha aqui, está escrito na minha testa que eu sou eletricista, deixa eu assistir o danado do jogo aqui, mulher, você é bestalhada, é? Vá-se embora, me deixa em paz, rapaz. A mulher voltou e disse, meu amor, olha, vamos consertar a torneira da cozinha que tá pingando, já tem três dias, só gastando água. Olha aqui, está escrito na minha testa que eu sou encanador, ô, me deixa eu em paz aqui, rapaz. Ó, meu amor, então já que você não quer consertar a lâmpada do corredor e a torneira da cozinha, vamos consertar a fechadura da porta, pode ser que entre um ladrão aqui em casa. Só olha aqui, está escrito na minha testa que eu sou chaveiro, deixa eu em paz, mulher, vá-se embora, bestalhada, ô, mulher, bestalhada. Nada de uma coisa, vós te joga no boteco, ele é o gadião, mas num boteco. Foi-se embora pro boteco, chegou lá, encheu a lata de cachaça, o Framengo levou uma lapada de 4 a 0. Ele ficou desesperado, voltou pra casa doido, desesperado, disse, ah, meu Deus, foi porque eu fui destratar a minha mulher. Aí o Framengo perdeu. Quando entrou em casa e pegou na fechadura da porta, a fechadura consertada, ele disse, diabo, é isso? Passou direto pelo corredor, a lâmpada do corredor sem piscar. Ele foi direto, chegou na cozinha, a torneira sem pingar. Ele disse, ô, mulher, venha cá. Quando a mulher chegou, disse, o que foi, meu amor? Só olha aqui, como foi que você consertou essa torneira da cozinha, a lâmpada do corredor e a fechadura da porta? Sabe, meu amor, quando você saiu, eu estava tão triste assim, tão chorosa. Fiquei ali na calçada chorando, passou um rapaz aí, dessa construção aí da frente. Assim, um rapaz de uns 18 anos, mais ou menos, aí perguntou, assim, qual era o meu problema. Eu contei os problemas pra ele. Ele disse que podia consertar as coisas pra mim, se eu fizesse uma das duas coisas pra ele. Ou se eu fizesse amor com ele, ou se eu fizesse um bolo pra ele. Que tipo de bolo você fez pra ele? Olha aqui, está escrito na minha testa aqui, que eu sou padeira. Olha aqui. Cunha, menino, rapaz. E a mulher chegou pra vizinha dela, que era muito amiga dela. Aí foi logo dizendo à vizinha, disse, mulher, você não acredita, o desgraçado do meu marido me disse pra eu dar pro proprietário da casa que a gente mora, porque ele perdeu o dinheiro do aluguel no jogo de baralho. Você acredita nisso? Ai, mulherzinha, é mesmo. E você, você não deu não, né? Olha, pra dizer a verdade, eu dei. Mas o que eu não fiz foi contar pra o meu marido que o aluguel dos próximos seis meses já estão quitados. Cunha, menino. Eita, rapaz. E na discussão na Câmara dos Deputados, tava lá um deputado em cima do plenário fazendo o discurso, né? E começou e disse, Sou nobre deputado. O nobre deputado é um ladrão. Aí o deputado olhou e disse, ladrão de quê, meu filho? Ladrão de honra. Você é um ladrão de honra, deputado. Você então pode ficar descansado, porque aí de você eu não tenho do que roubar não, viu, Vossa Excelência? Eita, menina Cunha, rapaz. É, e Chico, rapaz, e Chico, e Manaputência, é, os dois. Só viviam se gabando os dois, quem era o mais pegador dos dois, pegava mais mulher, e era aquela confusão. Não, sou eu que pego mais mulher. Nada, sou eu que pego mais mulher. E ficava aquela confusão. Quando foi um dia, rapaz, arranjaram duas namoradas. Aí saíram, foram pra um forró. Eita, foram pra um forró. Chegaram lá, dançaram a noite toda, ia no forró. Aí foram pra um motel, né? Chegaram no motel, aí os dois gostavam muito da fuleiragem. Um chegou pro outro, aí Chico chegou pra Mané e disse, Mané, vamos fazer o seguinte. Vamos ver quem, vamos ver quem dá mais, assim, quem dá mais umazinha de nós dois aí, com as namoradas. Vamos, vamos na hora. Como é que nós vamos fazer? Não, nós faz o seguinte. Nós fica dentro do quarto, dando umazinha com a namorada. Aí, cada umazinha que nós der, nós grita assim, gol! Aí o outro tá ouvindo do outro lado do quarto, aí grita também, gol! Aí nós fica sabendo assim, quem grita mais gol é quem deu mais umazinha. Aí Mané disse, tá certo, vamos lá. Aí entrou no quarto com a namorada, Chico entrou no outro quarto com a namorada. Aí começou, Mané, por trás, gritou. Gol! Quinze minutos depois. Gol! Meia hora depois, gol! E nada de Chico gritar nada. E Mané já tinha feito três gols. Aí, mais meia hora, gol! E nada de Chico gritar. E Mané ficou preocupado, né? Se eu vou ver o que é que tá acontecendo lá no quarto do meu amigo Chico. Quando chegou no quarto de Chico, foi batendo na porta. Olhou debaixo, tinha um bilhete, assim, debaixo da porta. Pegou o bilhete, foi ler o bilhete. Tava lá. Jogo adiado, campo encharcado. Nesse momento, estou fazendo umas embaixadinhas no banheiro. Eita, menina cunha, rapaz. Mané, o português. Português, Mané. Encontrou com o Toninho brasileiro, rapaz. Começaram a tomar cerveja. Quando ia saindo, encontraram uma garrafa no chão, assim. Ó, e o Toninho pegou a garrafa, balançou. Saiu um jeito. Aí disse, meu amor, por vocês terem me concedido a liberdade, vocês vão ter direito a três ovos cada um. Esses ovos, quando vocês decidirem os desejos de vocês, é só quebrar cada um ovo e o desejo de vocês se realizará. Fui! Sumiu, gente, ó. Aí saiu os dois com os três ovos na mão. O brasileiro foi pra casa, chegou em casa, foi logo quebrando os três ovos de uma vez. Se eu quero dinheiro, mulher e um carrão. Ai, menina, assim que pediu, apareceu. Eita, bem muito dinheiro, a casa cheia de dinheiro. Mulher, cada mulher mais bonita do que a outra no sofá, no campo, no quarto, em todo canto do banheiro, na cozinha. Olhou assim, uma Ferrari vermelha, a coisa mais linda na garagem, ó. Aí pegou duas mulheres gostosas, botou dentro da Ferrari e foi pra casa de Mané, o português, pra ver como é que tinha sido lá a situação, né? Quando chegou lá, tava Mané, todo cabisbaixo no sofá, triste que só o diabo. Aí o Tonho olhou e disse, que diabo é isso, Mané? Cadê as mulheres? Cadê o dinheiro? Cadê o carrão, rapaz? Só, eu cheguei em casa, aí coloquei os ovos na geradeira, até decidir o que é que eu queria pedir. Aí, quando enfim, tomei a primeira decisão, quando peguei o ovo, o ovo escorregou da minha mãe e eu gritei, cacete! Logo apareceram vários cacetes, cacetes pra lá, cacetes pra cá, cacetes por todo canto da casa. Então, aí eu tive que pensar, assim, e peguei o segundo ovo e quebrei e gritei, que sumam todos os cacetes! Tudo bem, rapaz, mas aí não sobrou um ovo. E o que foi que você fez com esse ovo que sobrou, assim? Você fez o que com ele, pelo amor de Deus? Isso aí eu tive que gastar ele pra pedir o meu de volta, né, cara? Minha menina, rapaz, o brasileiro viajou pra Portugal, é, carioca, viajou pra Portugal, Chegou em Portugal, foi logo querendo sacanear um Portuga, encontrou o Portuga no meio da rua, olhou pro Portuga assim, disse, me diga uma coisa, como é o nome do presidente, como é que se chama o seu presidente? Ah, o meu presidente é Manoel Joaquim, disse, ah, eu já caguei na cabeça dele. Aí o Portugal ficou brabo, meu amigo, ficou brabo demais e pensou, assim, se eu vou às forras com esse brasileiro. Foi um dia o Português resolveu ir no Brasil, né? Aí chegou no Brasil, já desembaicou no Rio de Janeiro, foi dar uma volta em Copacabana, 42 graus, quente, que solteava aquela temperatura alta demais, rapaz, e ele suando mais do que pano de cuscuz, ia passando assim, tinha uma construção na beira da praia, olhou lá, tinha um daqueles pinhão, né, um negãozão, um saco de cimento nas costas, andando assim, aí o Português chegou pro negão, olhou e disse, o brasileiro me diz uma coisa, como é o nome do seu presidente? É o Cassete, cara, eu já caguei na cabeça dele. Facunha, menino, e Chico Barroso, rapaz, um doidinho que tá lá em Piguí, menino, rapaz, o cabra chegou numa camionetona daquelas, aquelas camionetonas 4x4, fazendeirão lá da região, ó, encostou a camionetona na praça, via tudo lá em Piguí, na frente da praça, assim, com aquela camionetona, Chico Barroso tava lá na praça e falou assim, Chico Barroso, sou Chico Barroso, aí olhou assim, viu aquela camionetona e viu lá, 4x4, né, 4x4, escrito lá na lateral da camioneta. Quando o dono vazendeiro saiu da camioneta assim, se afastou, Chico Barroso pegou um pedaço de prego, foi lá e botou, igual a 16. Eu sou Chico Barroso, igual a 16, 4x4 igual a 16, Chico Barroso, Chico Barroso. Aí foi-se embora, né? E quando foi no outro dia, rapaz, o dono viu aquele desmantelho, menino, ficou triste demais, levou lá pra oficina de artista, artista pintou a camioneta todinha, deixou bem limpinha, ajeitou e botou lá de novo, né, 4x4. Mas menino, dois dias depois, chegou o fazendeiro, encostou a camioneta lá de novo, aí lá lá e Chico Barroso, eu sou Chico Barroso. pegou o prego, foi lá de novo, igual a 16, 4x4 igual a 16, eu sou Chico Barroso, Chico Barroso. Aí, rapaz, quando o dono voltou, que olhou, tava lá de novo, a camioneta arranhada, aquele negócio, igual a 16, o dono ficou doido, a camioneta zerada, menino, ó, uma ralucis, menino, ó, ficou doidinho. Aí, chegou no outro dia, mandou o artista pintar de novo, só que mandou pintar já assim, 4x4 igual a 16, 4x4 igual a 16, já botou o 16, né, era que era pra ver se o doido ficava por satisfeito. Mas menino, quando chegou lá, encostou a camioneta, que era a reunião que ele tinha toda noite lá de frente à praça, no grupo escolar, quando encostou a camioneta, Chico Barroso viu aquele negócio, eu sou Chico Barroso, eu sou Chico Barroso, 4x4 igual a 16, pegou o pregacinho e fez aquele C de certo, Certo! Cunha menina, rapaz, Zé de Otila, rapaz, deram o emprego a Zé de Otila em São Paulo, naquele, naquele cerimonial, naquelas empresas, faz recepção, tudo aí, uma festa, um casamento grande, e Zé de Otila, menina, era levando as bebidas pro povo enchendo a lata, já tava bêbado até a poicaria, menino, só a poicaria de bêbado. Aí, olhou, olhou assim pro gerente, né, do cerimonial, disse, é, meu amigo, onde é que fica o banheiro aqui? Nós garçom, pode ir no banheiro? Pode, pode sim, só, vai, dobra aqui a direita, depois a esquerda, depois a direita de novo, o banheiro fica ali. Aí Zé de Otila saiu cambaleando, bebe até a poicaria, menino, quando foi drobando, 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 à direita, à esquerda, à direita, à esquerda, à direita, à direita, à direita, à esquerda, quando tibungou, caiu dentro da piscina, um rio caiu dentro da piscina, e ficou lá. Socorro, socorro, ei, pelo amor de Deus, me salva aqui, eu caí dentro do xixi, pelo amor de Deus, não dê descalga, não dê descalga. E o dono do cerimonial olhou, o rapaz ficou preocupado, aí mandou um daqueles leão de chacra, o negão, né, no segurança da recepção, se vai ali, pelo amor de Deus, socorra aquele bêbado ali. O negão foi lá, olhou o Zé de Otila dentro da piscina, aquela confusão, aí pulou dentro da piscina pra socorrer o Zé de Otila, ele gritou, socorro, socorro, pelo amor de Deus, agora a bosta tá correndo atrás de mim aqui, pelo amor de Deus. Põe a menina, rapaz, e Jesus Cristo, Jesus Cristo resolveu votar a terra, rapaz, e decidiu votar vestido de médico, é, e procurou um lugar logo em São Paulo pra descer, viu um posto de saúde do SUS de São Paulo, aí ele olhou assim, viu o médico, tava trabalhando na mais de onze horas, rapaz, cansado, morrendo de cansado, Jesus resolveu, ficou o jaleco, resolveu substituir o médico, né, passou na fila dos pacientes do SUS, aquela moide de gente assim, foi direto lá pro consultório do médico, chegou lá, falou pro médico assim, assim, olha aqui, é, vamos trocar o plantão, pode ir. O médico saiu todo satisfeito, foi-se embora, Jesus lá ficou, esperando o pessoal da fila, Jesus gritou, disse, o próximo, aí lá vem, entrou aquele cabra no consultório, parapléxico, uma cadeira de roda, todo lascado, aí Jesus olhou pra ele assim, botou a mão na cabeça dele, aí gritou, levanta-te e anda. O alejado se levantou da cadeira, saiu andando, aí saiu empurrando a cadeira de roda, quando ia passando no corredor da fila assim, dos outros que tava na fila pra entrar, aí um perguntou, disse, aí, como é que é o doutor novo aí? Isso é igualzinho aos outros, nem examina nóis. Cunha menina, é, rapaz, chapéuzinho vermelho, tá andando pela floresta, pela estrada fora, eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Eita, rapaz, quando ela viu uma moita se mexendo assim, quando ela abriu a moita, deu de cara com o lobo mau, ó, olhou assim pro lobo mau, disse, bom dia, seu lobo, Nossa, que olhos grandes você tem? São para te ver melhor, chapéuzinho. Aí ela continuou andando, né? Lá na frente, ela, de novo, pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Viu a moita se mexendo? Abriu a moita, tá rolar o lobo mau. Ela olhou assim, disse, olá, seu lobo, nossa, que nariz grande você tem. São para sentir o seu perfume, chapéuzinho. Aí ela fechou a moita e continuou, pela estrada fora, eu vou bem sozinho. Olhou a moita se mexendo de novo. Ela abriu a moita, olhou, suau, você de novo, lobo, que orelhas grandes você tem. São para te ouvir melhor, chapéuzinho. Aí ela continuou, pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Viu a moita se mexendo de novo, quando abriu, quem tava lá? O lobo. Ela olhou assim, olá, seu lobo, mas que saco grande você tem? Para que serve? É para te aturar, chapéuzinho. Faz meia hora que eu tô querendo dar uma cagada e você não deixa. Carcunha, menina, rapaz. E o cara fazendo tratamento daquele negócio, creptomania, você sabe o que é, né? É o cara que rouba, que é esse cara que gosta de coisa, de roubar as besteiras, de roubar tudo, né? Aí fazendo tratamento, o psiquiatra chegou já no final do tratamento e, senhor Jorge, gostaria de dizer ao senhor que o senhor está curado da creptomania. Sabe, doutor, graças a Deus. Graças a Deus, não, graças a mim. O senhor vai pagar aqui com cheque ou com cartão? Não, eu vou pagar em dinheiro mesmo, doutor, eu tô tão feliz. Muito bem, muito bem. E aí, para provar que o senhor está curado, eu quero que o senhor saia daqui e vá direto para o shopping. Para ver, assim, que não vai sentir vontade de roubar de novo, tá certo? Sabe, doutor, e se eu tiver uma recaída? Aí o senhor fala o seguinte, traga um celular novo para mim e um aparelho de DVD, viu? Rapaz, Bebeto é um amigo meu, rapaz. Bebeto tinha um problema assim que ele era muito mago, sabe? E tinha vergonha da namorada dele, rapaz. Ele não ficava nu assim na frente da namorada. Ele estava pensando no casamento. Não ficava, não ia ficar nu na frente dela de jeito nenhum. Porque ele tinha uma vergonha muito grande, o cabelo era mago, parecia um palito, assim, né? Aí uma vez ele chegou para eu e disse, Tom, rapaz, o que é que eu faço, macho? Eu vou lá, rapaz, me casar com uma mulher. Mas eu tenho vergonha de ficar nu na frente dela. Eu digo, rapaz, tu faz o seguinte. Tu pega, antes de tu fazer o sexo com ela, tu vai, assim, apaga a luz do quarto. Aí faz um charminho assim. Aí faz uns negócios assim no meio de campo, entendesse? Faz um carinho nela. Aí depois que você terminar de fazer o carinho todinho nela, aí você pede licença para ir no banheiro. Aí quando você for no banheiro, tudo com a luz apagada. Você passa um pedacinho no banheiro, demora um pouquinho. Depois você vota. Menino, quando você votar, você chega perto dela assim. Aí você se joga em cima dela de uma vez, entendesse? Se joga em cima dela de uma vez no escuro. Aí, menino, aí, merda, tome, 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 pronto. Deixe, pode me lascar. Aí, nisso, Bebeto pensou, foi lá na hora da noite de nu, seu menino. Chegou lá, ajeitou a mulher, começou a fazer o carinho nela e não sei o quê. Tudo do jeito que eu falei. Menino, quando terminou, aí ela toda excitada. Ai, Bebeto, ai, Bebeto. Calma aí, calma aí, minha filha. Eu vou ali no banheiro, fui no banheiro. Chegou no banheiro, passou um pedacinho, isso tudo com a luz apagada. Quando voltou, menino, se jogou em cima da mulher. Deu um pulo e se jogou em cima da mulher. Que a molesta, né? A mulher gritou e disse, ai, meu Deus, Bebeto. Por que você jogou essa vassoura em cima de mim? Cunha, menina, é, rapaz. E o moleque sininho, rapaz, deitado na cama, assistindo televisão. Olhou pra mãe que tava lá na cozinha. Aí gritou. Mãe, ó, mãe, traz um copo d'água aí pra mim. Fica quieto sininho, vai dormir. Ah, mãe, traz um copo d'água aí pra mim, cara. Ô, moleque, vai dormir, vai acordar seu pai. Ah, mãe, traz um copo d'água pra mim, eu tô com sede, traz. Sininho, olha, se eu for aí, eu vou te bater. Tá bom, mas se vinha me bater, traz um copo d'água pra mim. Cunha, menino, rapaz, é, e o moleque sininho? Bicho, esse não tem aparelho, não, viu? Ô, moleque, cê vergonha, rapaz. Moleque vinha, rapaz, toda a velocidade em riba da ponte lá de Picoí, na bicicleta. Ih, na bicicleta, com a mulher de riba da ponte. Aí, beia, cacetada, rapaz. Com o pneu da frente, assim, no muro da ponte, né? Aí ele pulou de riba da bicicleta, a bicicleta tombou assim, caiu lá embaixo da ponte, né? Aí o moleque começou a chorar. E nisso vinha passando o enterro de uma velhinha que morava do outro lado da ponte, né? Que tinha morrido. Aí o enterro ia passando, o corteio ia passando assim. Aí um senhor que vinha no enterro, rapaz, viu o sininho chorando, chegou perto do moleque, olhou assim e disse, não chore não, meu garoto, não chore não. Ela estava velhinha, acabada. Eu sei, eu sei, mas a roda de trás ainda estava em perfeitas condições. E o moleque sininho, rapaz, eita. O pai do moleque estava desempregado há dois anos, procurando emprego, rapaz. E aquela confusão, aí chegou um cobrador, né? O pai dele estava devendo, Juvenal Dias. Chegou lá, bateu na porta do barraco. Aí sininho abriu a porta, olhou para o cobrador. O cobrador olhou para ele e disse, Seu pai está, meu filho? Não, não está, não. E sua mãe? Também não está, não. Só, então me faça um favor. Diga para o seu pai que Juvenal Dias esteve aqui. Ele me conhece como Dias. Fala que o Dias, fale para ele que o Dias esteve aqui e fale que eu volto amanhã para receber as prestações que faltam do negócio que ele me comprou, viu? Olha, se eu fosse o senhor, eu não voltava aqui mais não, viu? Mas por que eu não volto aqui mais, meu filho? Porque eu ouvi meu pai dizer, eu ouvi meu pai dizer para minha mãe que agora no governo Lula, ele vai comer todos os dias. Cunha, rapaz, na sala de aula. Eita, a professora chegou na sala de aula, aí perguntou para Pedrinho. Disse, Pedrinho, o que é que você vai ser quando crescer? Você é médico, professora. Muito bem, Pedrinho. E você, Lucas, o que é que você vai ser quando crescer? Eu vou ser advogado, professora, assim que nem o meu pai. Muito bem, Lucas. E você, Mariazinha, o que é que você vai ser quando crescer? Olha, professora, eu acho que eu vou ser modelo ou professora? Nossa, muito bacana. Mas você pode explicar assim a classe todinha porque você escolheu essas duas opções? É claro, professora. Tudo depende de como ficar o meu corpo quando eu crescer, né? Eita, menina Cunha, rapaz. É, decepcionada, rapaz. É, Dona Ivete, a mãe de Sininho, decepcionada demais com o moleque, rapaz. Chegou assim para o padre da paróquia lá de Picuí, olhou e disse, Padre, gostaria de dizer ao senhor assim que eu estou muito decepcionada com o Sininho, não sei mais o que é que eu faço. Ele anda falando tantos palavrões, Padre. Ah, Dona Ivete, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar um conselho. É, a senhora anota num bloquinho assim, todos os palavrões que ele falou e no final do mês a senhora faz ele doar para a igreja assim, dez centavos por cada palavrão que ele fala. Aí assim ele vai aprender a se controlar. Sai, padre, que ótima ideia, legal, vou começar hoje mesmo. Chegou em casa, conversou com o moleque Sininho. Aí, rapaz, no final do mês ela anotou tudinho, chegou para o moleque Sininho, olhou para ele e disse, Sininho está aqui, ó. Você falou muitos nomes feios, eu já somei aqui, deu noventa e nove nomes feios aqui. Você vai pagar nove reais e noventa centavos, tá legal? Aí o moleque, tá bom, mamãe, tá bom. Aí o padre chegou, né, na hora do almoço lá, para almoçar e tudo. Aí a mãe de Sininho olhou, olhou e disse, olha aqui, padre, pague a ele, pague o padre. Aí o moleque Sininho pegou, tirou uma nota de dez real do bolso, deu o padre, né. Aí, olha aí, padre, deu nove reais e noventa centavos, viu? Aí o padre olhou e disse, ah, tudo bem, dona Ivete, só, Sininho, você vai me desculpar porque eu não tenho dez centavos para lidar de troco, viu? Ah, não tem problema não, padre, vai tomar no fiofô e fica por isso mesmo. Eita menina cunha, rapaz, e o moleque Sininho, rapaz, chegou na sala, olhou a mãe dele, ele tinha viajado, ele olhou, estava lá empregada, a Creuza, bichona bonitona, rapaz, conversando com o pai dele, ó. Aí ele olhou assim para o pai dele e disse, papai, papai, o que que a Creuza tem no meio das pernas? O pai de Sininho olhou todo encabulado assim para a Creuza e disse, é uma garagem, meu filho, uma garagem. Aí, o senhor, o que que o senhor tem no meio das pernas? Ah, meu filho, eu tenho um caminhão no meio das pernas, né. Aí o moleque saiu com aquele olhar de safadeza, foi para o quarto dele dormir. Tá legal, pai, beleza. Aí o pai olhou assim para a Creuza, já que estava naquele instante assim, aí disse, ô Creuza, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar, deixa eu botar o meu caminhão na sua garagem. Ela disse, vamos, senhor, senhor. Foram lá para o quarto, o rei começou a estacionar o caminhão dentro da garagem de Creuza e manobrando para lá, manobrando para cá, manobrando o caminhão, manobrando o caminhão, manobrando o caminhão, manobrando o caminhão, um pedacinho empurrou a porta, emburacou dentro e disse, ei, pai, tira aí o seu caminhão da garagem, deixa eu estacionar o meu fusquinho aí, vai, 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 vai. Cunha, menino, molequecininho, rapaz, chegou no café da manhã, olhou para a mãe dele e disse, mamãe, coração tem perna, tem? Que é isso, menino, tá ficando doido, coração tem perna? Tem, mamãe, coração tem perna. Quem foi que falou isso para você, menino? Foi o papai. Ei, eu não falei isso para você não, menino, de onde foi que você ouviu falar isso? Ontem de noite eu passei no quartel senhor e mamãe e olhei pelo buraquinho da fechadura e vi o senhor falando para a mamãe, abre as pernas, coração. Eita, menino, molequecininho, rapaz, sinal de trânsito, lotado, aquele engarrafamento de um moleque vendendo jornal. Extra, extra, 18 homens enganados por um menino. Extra, extra, 18 homens enganados por um menino. Aí o cara parou o carro, olhou e disse, meu filho, me diga uma coisa, me dê um jornal aí, quanto é o jornal? É, cinco real. Cinco reais por um jornal? É pegar ou largar, tá acabando, tá acabando. O cara curioso para ler as notícias, deu os cinco real, o sininho entregou o jornal ao rapaz, o rapaz começou a ler assim, olhou, aí gritou, Ei, menino, esse jornal aqui é da semana passada, volta aqui. Aí o sininho saiu gritando. Extra, 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 19 homens enganados por um menino. Extra, extra, extra. Cunha, menino, rapaz. E o moleque sininho, rapaz. Eita, esse era desmatelado. Ganhou um cachorro de presente de um tio dele e botou o nome do cachorro de... Xibiu. É, onde ele ia era chamando o cachorro de Xibiu. Era para todo canto. Xibiu, 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 bora comer. Xibiu, bora, bora. Olha o osso, Xibiu, pega o osso, pega o osso. Xibiu, lata, Xibiu, lata, lata, lata. E era aquela confusão, rapaz. Quando foi um dia a mãe dele não aguentou mais não. Ele disse, ou você muda o nome desse cachorro ou eu vou dar esse cachorro para o vizinho que eu não aguento mais não, sininho. Aí o sininho, tá certo. Tá certo, mamãe, tá certo. Eu vou ficar calado. Não vou mais chamar não. Quando foi um dia, rapaz, ele descuidou-se. Aí escapou. Xibiu, vamos passear. Aí a mãe não aguentou. Moleque, eu vou dar esse cachorro para o vizinho que eu não aguento mais não. Aí foi lá para o vizinho para levar o cachorro brabo, que só diabo. Aí nisso o pai dele chegou. E aí, filho, tudo bem? Onde é que está a sua mãe? Ah, papai, a mamãe foi dar o Xibiu para o vizinho. Põe a menina. Eita, rapaz, na igreja lá de Picuí, Padre Assis, rapaz, gostava de sininho, porque sininho era um moleque de recado, fazia os favores para ele e tudo. E Padre Assis gostava de cheirar fumo. De vez em quando gostava de cheirar um fuminho. Aí, rapaz, antes da missa, pegou, deu um dinheiro a sininho para ele comprar o fumo, né? Você vai ali, menino, comprar um fumo para eu. Agora, cuidado para não demorar muito que a missa vai começar. Aí lá vai o sininho, rapaz. Aí, no caminho, encontrou os moleques jogando bola. Parou, começou a jogar bola com o moleque, a bola furou, a bola canarinho, ó. Aí o moleque, assim, foi lá, pegou o dinheiro do fumo do Padre, comprou uma bola nova, começaram a jogar de novo. E jogando para lá e para cá, a bola furou de novo. Aí o moleque endoideceu, viu que estava na hora de voltar na igreja para entregar o fumo. Aí disse, e agora, e agora, o que é que eu faço? Eu tenho que tapear o Padre. Aí passou no caminho, assim, rapaz, viu aquelas bostas de jegue, assim, no chão. Ele pegou aquelas bostas de jegue, botou dentro de uma sacolinha, levou lá, entregou o Padre. O Padre já estava entrando para fazer a missa, botou aquela sacolinha dentro do bolso da batina e começou a rezar a missa. Aí começou a fazer um sermão sobre política, era ano político, né? O Padre começou a fazer o sermão. Ele fazia, meus irmãos, vocês sabem por que o Brasil não vai para frente? Aí botou a mão no bolso, assim, para puxar o fumo, para dar uma cheiradinha, né? Quando botou a mão no nariz, assim, o dedo no nariz, aí fez, porque Lula é merda pura! Punha, menina! Eita, rapaz! E o moleque na escola contando vantagem, né? Aí Pedrinho chegou e começou a gritar, disse, ei, meu pai, meu pai é muito grande, ele é tão grande assim que ele nem consegue passar por baixo da porta. Aí o outro olhou, o Carlinho disse, pô, o meu é maior, pô, o meu é maior, o meu é tão grande, mas tão grande assim que para fazer uma cesta de basqueta ele se abaixa. Aí Sininho olhou e disse, pô, o meu é o maior que tem de tudinho aí. Ele é tão grande, tão grande que até para comer iogurte, ele não pode comer iogurte. Mas como assim ele não pode comer iogurte? Ah, porque, assim, no dia que ele comeu o iogurte, aí demorou tanto a cheirar no estômago dele assim que venceu o prazo de validade. Eita, menina cunha, rapaz! Aí na casa de Sininho, a família toda reunida assim para jantar, aí Sininho começou a gritar, papai, 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 papai! Que é isso, menino? Pare, que está ficando doido. Quantas vezes eu já lhe disse para não gritar na hora da refeição? Isso é uma falta de educação? Isso é refeição, a hora de paz, meu filho. Pelo amor de Deus, agora fique calado, senão eu dou uma cintada aqui, dou uma cinturãozada em você. Tá bom, pai. Aí ficou aquele silêncio assim, aí bateu o remorso no pai de Sininho. Ele olhou para Sininho assim e disse Mas afinal, o que é que você queria me dizer, meu filho? Ah, eu só queria dizer ao senhor que tem uma mosca nadando aí na sua colher da sopa. Eita, menina cunha, rapaz! É, rapaz, os pais de Sininho levaram Sininho, oito anos, Mariazinha, sete anos, dois irmãozinhos para a igreja, né? Sininho não gostava muito de missa e ficou lá no meio da missa, brincando e tudo. Um pedaço, o padre já estava bravo, não aguentava mais. Olhou para Sininho e disse Meu filho, me diga uma coisa, você aí. É... Quem foi que criou o céu e a terra? Aí a irmã de Sininho pegou e enfiou o alfinete na bunda dele. Meu Deus! Muito bem, meu filho, muito bem, muito bem. É... Contou rezando a missa e notou que Sininho dessa vez estava meio dormindo. Aí disse Meu filho, você e você, Sininho? Me responda outra pergunta. Quem foi filho de Maria e José? A irmã de Sininho enfiou o alfinete na bunda dele. Jesus! Muito bem, meu filho, muito bem. Resposta correta. Vou fazer outra pergunta para você. O que disse Eva para Adão quando eles acordaram no primeiro dia? Ele olhou para a irmã dele assim e disse Se você enfiar esse negócio na minha bunda de novo, eu te arrebento. A cunha, menina. Rapaz, a menina, filha de pai separado, ó, fez 18 anos de idade. Aí foi lá no pai, chegou lá no pai toda feliz para receber o último cheque da pensão, ó, que era que o pai pagava todo mês, pai e mulher e tudo. Aí, rapaz, encontrou com o pai assim, o pai fez o cheque, entregou o cheque para a filha, todo feliz porque era a última vez que ele ia pagar aquela pensão. Aí olhou para a filha dele quando entregou o cheque e olhou assim e disse Diga uma coisa, minha filha, me diga uma coisa. Qual foi a reação da sua mãe? O que foi que ela disse assim quando ela soube que hoje seria o último cheque que você iria receber, minha filha? Ah, papai, ela mandou dizer ao senhor que você não era meu pai, não. Cunha, meninita, rapaz, fazendeiro rico, tinha três filhas, o maior cuidado do mundo nessas três filhas dele, rapaz. Eu sei que as meninas casaram tudo no mesmo dia e aí ele fez aquela festa muito grande, disse, não, minha filha, vocês vão morar aqui, vou fazer três apartamentos aqui na sede da fazenda para vocês, com seu marido, onde foi no primeiro dia da noite de nupes, ele muito preocupado com as filhas, foi ouvindo os quatro, né? O rapaz passou no primeiro quarto da primeira filha, botou a orelha assim, viu a filha cantando, que era uma cantoria da molesta, passou no outro quarto, era a filha rindo. ria para lá e ria para cá, passou no quarto da terceira filha mais nova, um silêncio, ninguém falava nada. Ele estranhou, deixou passar, quando foi no outro dia no café da manhã, todo mundo reunido, ele chegou, olhou para a primeira filha assim, disse, minha filha, fui passar do quarto de vocês, ontem passei no seu quarto, você cantava muito, o que foi que aconteceu? Por que você cantava desse jeito, ontem de noite? Ah, papai, foi o senhor que nos ensinou assim, que na hora que a gente tivesse medo de alguma coisa, a gente cantasse. Ah, está certo, minha filha. E você, por que você ria tanto, minha filha, ontem de noite? Ah, papai, foi o senhor, o senhor que me ensinou, assim, que na hora que a gente estivesse sentindo uma coisa maravilhosa, a gente risse, a gente risse, risse muito, eu ria, ria. Ah, está certo. E você, minha filha, por que você não falava nada, era um silêncio danado? Ah, papai, foi o senhor mesmo que ensinou a gente pra gente nunca falar de boca cheia. Hum, e a menina, eita, rapaz, e a menina, chegou em casa e foi dar a notícia pros pais dela, disse, mamãe, estou grávida. Muito bem, minha filha, já pensou no nome? Olha, mamãe, se for menino, vai se chamar Edson, se for menina, vai se chamar Edson também. Aí a mãe ficou meio encafifada com aquilo e foi durante os nove e meia da gravidez, aquela fuleiragem, era Edson pra lá, Edson pra cá, Edson pra lá, Edson pra cá, e era aquela confusão. E até que enfim o bebê nasceu, quer dizer, Edson nasceu, né? Aí, rapaz, na maternidade tava lá aquele povo tudo esperando, aí a avó pegou o menino no colo assim, aí, bilu, 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 vem cá com a vovó, vem cá, Edson. Mamãe, não é Edson não, mamãe, o nome dele é Pelé. Que isso, minha filha, você não falou que era Edson? Edson era antes do nascimento. Maneputense, rapaz, eita, nunca tinha visto o mar, a praia, né? Chegou na capital, foi ver a praia, quando ficou doido com aquilo, aí ia trabalhar de pinhão de obra, né? Ficou doidinho, rapaz, com aquele negócio. Aí, o calor é muito grande, ele disse, homem, eu acho que eu vou andar aqui, mas é nu. Aí, andou nu na praia, só de chapéu na cabeça, né? Chegou lá, pastando, ele caminhando, viu uma menininha de uns 12 anos, mais ou menos, aí tirou o chapéu da cabeça pra tampar as partes, assim, pra menininha não ver, né? A menina, curiosa, disse, moço, o que é isso aí? Isso aqui é um passarinho, minha filha. Aí, ela disse, ah, tá certo. Aí, ele continuou andando, aí chegou lá, adormeceu debaixo de um pouquinho, quando acordou, acordou na cama do hospital, todo lascado, olhou pro doutor e disse, doutor, o que foi que aconteceu com eu, doutor? Ô, meu amigo, eu que pergunto, o que foi que aconteceu? O senhor chegou aqui todo lascado, pai, mas nós costuramos o senhor todinho, só no fiofó do senhor, nós demos seis pontos, não sei o que foi que aconteceu, o senhor se alembra de alguma coisa? Doutor, a única coisa que eu me alembro é que eu tava naquele mazão, um grandão, aquele, parece um açude, sabe? E eu tava caminhando, rapaz, aí eu fiquei nu, por causa do calor, só de chapéu, vi uma menininha assim, uns 12 anos, mais ou menos, aí eu, pra esconder as partes dela, eu botei o chapéu na frente, ela veio, aí perguntou a eu o que era aquilo, eu falei que era um passarinho, aí pronto, continuei andando, adormeci debaixo de um coquete, depois não me lembro mais de nada. Doutor disse, tá bom, vamos investigar, chamou a enfermeira, foram lá na praia pra investigar, chegaram lá, perguntaram a um e a outro, descobriram a menina de 12 anos, era filha de um barraqueiro, lá o barraqueiro disse, é minha filha, é minha filha, vamos lá, pegou a menina, doutor perguntou, disse aí minha filha, você se alembra de um senhor assim, assim, assada? Ela disse, ah, me alembro sim senhor, me alembro, eu tava indo buscar uma corda de caranguejo pra papai, aí quando eu vi o homem assim, aí eu perguntei a ele, o que é que ele tinha debaixo do chapéu, ele falou que era um passarinho, aí eu fui embora buscar a corda de caranguejo, quando eu voltei, eu encontrei o homem debaixo do coqueiro assim, dormindo naquela sombra, aí eu disse, eita, vou brincar com o passarinho do homem, aí peguei o passarinho dele, comecei a brincar com o passarinho dele, brinquei pra lá e pra cá, brinquei pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, com um pedaço do passarinho dele, cuspiu na minha cara, aí eu não aguentei não, trouxe a cabeça do passarinho dele, peguei uma pedra assim, e emaguei a cabeça todinha, os dois ovinhos que ele tava chocando, e definiu o bicho no buraco que ele tinha atrás, todos? Cunha menina, eita rapaz, Maria, é rapaz, Maria foi fazer uns cursos, desses cursos de orientação sexual, aí chegou pra Manel em casa, rapaz, olhou e tinha aprendido uma nova posição, era o 69, aí chegou e disse, Manel, eu aprendi o 69, Manel, e olha, eu quero fazer praticar com você, que é a professora lá do curso que eu estou fazendo, de orientação sexual, falou que eu tinha que fazer os testes com você em casa, Manel disse, vamos começar então Maria, vamos começar a fazer esse negócio, de 69 então, aí lá vai, pé com cabeça, aquele negócio, pra lá e pra cá, começou aquele negócio, de lá pra cá, de lá pra cá, de lá que eu vim de cá, aquela confusão, pra lá e pra cá, um pedaço a Maria tinha comido alguma coisa assim, fez bem a ela, soltou uns daqueles pedim, né, e Manel continuou, né, um pedaço a Maria soltou outro pedim daquele, aí Manel olhou e disse, para, para aí Maria, para aí, os outros 67, tu vai dar na cara do teu pai, cunha menininho, presidente, rapaz, é, presidente viajando no aerolulo, pra todo canto, chegou em Londres, é, na Inglaterra, foi visitar a rainha, na Inglaterra, e andando lá, naquelas carruagens, e dois, dois cavalos puxando a carruagem, o presidente, do lado da rainha, com um pedaço, um dos cavalos, resolveu, só tá um pedim daquele, a rainha morrendo de vergonha, olhou para o presidente, presidente, minha desculpa, presidente, olha, companheira, não tem problema não, achei até que tinha sido um dos cavalos, viu, rapaz, o cara ligou para a farmácia, assim, meia noite, alô, alô, eu posso saber, eu posso saber, quem foi que atendeu a minha mulher, nessa porcaria de farmácia, aí o farmacêutico, calma meu amigo, que é isso, calma aí, quem é a sua mulher? É a Marlene, é a Marlene, a minha mulher, rapaz, eu quero saber quem foi, o filho da mãe que atendeu ela, calma meu senhor, calma aí, a Marlene é aquela loura, assim, com os seios grandes, cabelo longo, assim, perna grossa, ela estava usando um vestidinho vermelho, é essa mesmo, é essa mesmo, quem foi que atendeu, quem foi que atendeu, me diga, me diga, ah, desculpa meu senhor, foi um atendente novato aqui, o que foi que aconteceu, ele errou o troco, não, não, esse filho da mãe, vendeu o medicamento errado para a minha mulher, mas, perdão senhor, não tem problema não, só é o senhor pedir para a sua mulher vir aqui, que a gente troca, não vai dar para a minha mulher ir aí não, do jeito nenhum, porque ela está presa aqui no meu colo, como assim meu amigo, presa no seu colo, não, é que esse filho da mãe aí, e ela foi comprar aí vaselina na farmácia, e esse safado vendeu super bônus para ela, e a mulher chegou na farmácia, entrou e disse, por favor, por favor, eu queria comprar veneno, veneno, acênico, veneno, estriquinina, minha senhora, para que finalidade a senhora quer comprar o veneno? é para o meu marido, é para matar o meu marido, minha senhora, infelizmente eu não posso vender veneno aqui, para essa finalidade, de jeito nenhum, ah não, não pode não é, peraí, enfiou a mão na bolsa, tirou um retrato, do marido dela fazendo o sesto, com a mulher do farmacêutico, mostrou para o farmacêutico, o farmacêutico disse, mil desculpas senhora, eu não sabia que a senhora tem a receita, toma aqui, leve, 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 grávida de sete meses, aquele barrigão, chegou na farmácia, olhou para a farmácia assim, seu Severino, olhou e disse, seu Severino, por favor, me vem uma cartela daquelas pílulas, para não engravidar, peraí minha filha, você já está grávida, você vai tomar pílula para não engravidar, você já está grávida, você está doido, por que você quer essa cartela, para quê? não, é não, sabe o que é? é que meu marido descobriu um buraquinho aqui atrás, e eu não quero ficar corcunda de jeito nenhum, cunha menina, eita rapaz, Zé de Otila, chegou na farmácia, lá em Piguí, aí olhou assim, o farmacêutico, ele disse, eu queria um comprimento de viagra, aí o farmacêutico foi, deu um comprimento de viagra a ele, ele disse, são 17 reais, toma aqui, deu uma nota de 100 reais, não tem um troco, então eu vou ali no bar, tomar uma lapadazinha, fazer um lanche, depois eu venho e lhe pago, levou o comprimento de viagra, tomou a primeira lapada com viagra, aí quando foi pagar, o dono do bar olhou, ele disse, não tem o troco, peça nota de 100, não tem problema não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ali na padaria, comprar dois pãozinhos, aí eu trago o troco, para você assim, viu? o dono do bar está certo, foi na padaria, chegou lá, comprou dois pão, comprou queijo, salame, aí deu a nota de 100 reais, acaba da padaria, eu disse, não tem o troco amigo, peça nota de 100 reais, não tem problema não, eu vou ali na farmácia, e já volto, aí foi-se embora, para casa, Duas horas depois, se encontraram no bar, né? O cara do bar, o cara da farmácia, o cara da padaria, aí o cara da farmácia, olhou assim, disse, rapaz, eu vou dizer uma coisa, viu? esse tal de Viagra é bom mesmo, né? Aquele filho da mãe, daquele Zé de Otílio, só tomou um comprimido, já ferrou com nós três, né? Agunha, menina, eita, rapaz, é, e um congresso internacional, de mulheres, né? Aí o avião caiu, morreu as mulheres, tudinho, as mulheres iam para esse congresso internacional, na Índia, aí chegou a líder, das mulheres brasileiras, chegou lá, em cima, olhou para São Pedro, eu queria fazer uma reivindicação, antes de nós entrarmos aqui no céu, São Pedro disse, pois não, minha filha, qual é a sua reivindicação? Isso aí, é três reivindicações, que eu quero ser atendida, para as mulheres, que ficaram lá na terra, viu, São Pedro? Se qual é, minha filha? Primeiro, esse negócio de menstruar, São Pedro, todo mês, isso está errado, isso é uma coisa, muito sacrificante para a mulher, segundo, esse negócio de gravidez, de nove meses, isso está errado, São Pedro, isso tem que melhorar também, a gente sofre muito, passar nove meses, com o menino na barriga, tudo bem, eu vou levar a sua reivindicação para Deus, agora outra coisa, o pinto do homem, vê se melhora aquele negócio, é muito feio, horrível, aquele negócio comprido, é muito feio, vê se não dá uma melhoradazinha também, tá bom, vou levar a sua reivindicação, fui lá dentro, levou a reivindicação para Deus, quando fez, uma hora depois voltou, aí eu olhou e disse, só ali minha filha, Jesus e Deus mandaram eu atender, das suas três reivindicações, duas das suas três reivindicações, a menstruação vai ser agora, a cada três meses, tá bom, ela disse, tá bom, São Pedro, muito legal, outra coisa, a gravidez, só vai durar agora seis meses, vão passar seis meses grávida, tá bom, ah, São Pedro, tá maravilhoso, beleza, agora no pinto do homem, o senhor disse que nós não vamos mexer, mas por que, São Pedro, por que não vai mexer, porque feio do jeito que é, você já bota ele na boca, se fizer mais bonito, vocês vão engolir, vai ser uma confusão, é uma confusão, é uma confusão, é uma confusão, minha menina, rapaz, a mulher estava fazendo as compras no supermercado, aí pegou leite, fruta, pão, suco de lavar, aranja, queijo, ovos, pegou tudo, né, sabão homem, aquelas coisas todinhas, quando foi passando com as compras no caixa, aí o cara do caixa olhou assim e disse, a senhora deve ser solteira, né, como assim senhor, como é que o senhor sabe pelas minhas compras, não, 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 é que a senhora é fria demais, isso, ruim, a menina, eita rapaz, é, e o filho chegou pro pai dele, né, o velho já estava com 78 anos, tinha casado com a menina de 20 anos, aí o filho dele, que tinha 32, chegou pra ele e disse, pai, me diga uma coisa, o senhor acha que a sua mulher, ela casou com o senhor por amor ou por interesse? Olha, meu filho, eu acho que ela casou, foi por amor, mas como é que o senhor sabe disso, pai? É porque na hora que nós estamos fazendo o sexo, ela não demonstra interesse nenhum, punha menina, eita rapaz, e, e, creioza rapaz, creioza, tem um problema assim, que era muito feio, né, uma das moças mais feias da cidade, e rapaz, ela toda desengonçada e tudo, e não conseguia arranjar um namorado, e era preocupada, uma vez foi na capital, procurou um vidente, né, procurou um vidente, o vidente olhou assim, olhou naquelas bolas de cristal, e disse, olha, eu estou vendo aqui, que nesta vida, você não vai ser feliz no amor, só na próxima encarnação, você será uma mulher muito cobiçada, e todos os homens se arrastarão aos seus pés, aí, creioza, ficou doidinha, saiu o sexo de feio, da casa do vidente, ia passando em riba de um viaduto, aí pensou assim, que sabe, se eu só vou ser feliz na próxima encarnação, eu vou me jogar de riba desse viaduto aqui, se jogou de cima de um viaduto, meu amigo, caiu em cima de um caminhão cheio de banana, rapaz, aí, quando ela abriu os olhos assim, achando que já tinha morrido, já estava no céu, era banana para um lado, banana para o outro, ela segurou assim, disse, calma, calma, senhores, um de cada vez, por favor, devagar, ui, menino, rapaz, que legal, e no berçário, rapaz, dois bebezinhos, né, conversando, é, aí o menino, rapaz, taradinho, sininho, quando era pequenininho, já estava sediando a menininha, né, aí olhou assim, fez, ei, olha aqui, você vem sempre aqui, é, só quando eu nasço, eu também, eu também, eu sou um menino, como é que você sabe, ah, espera só a enfermeira sair, que eu te mostro, a enfermeira saiu, aí a menina olhou, pronto, a enfermeira já saiu, agora você me mostra, como você descobriu, que você é um menino, ah, tá bom, olha aqui, aí levantou o cobertor, a menina botou a cabeça, debaixo do cobertor, olha aqui debaixo, olha aqui debaixo, tô olhando, o que é que tem, tá vendo, sapatinho azul, eita menina, a cunha, rapaz, e a mãe de sininho, estava lá na cozinha trabalhando, e o moleque brincando com o trem, trenzinho elétrico, que ele tinha ganhado do pai dele, estava lá brincando, fiui, fiui, brincando, fiui, fiui, aí com o pé dessa mãe, só escutou o moleque, lá na sala, atenção todos os passageiros, preste atenção, esses filhos da mãe, que estão querendo desembarcar aí, por favor, pegue logo as suas barragens de mão, e vão embora, que essa é a última parada, nessa porcaria desse trem, viu, e olha, os filhos da mãe, que estão voltando aí, tem que embarcar logo, coloca suas bundas nesse assento, e comece, pra nós começar logo essa viagem, viu, vamos logo, nessa merda desse trem, aí a mãe olhou de sininho, nós não usamos essa linguagem aqui em casa, eu já lhe ensinei isso, vá lá pro seu quarto, e fique de castigo por duas horas, e depois volte pra brincar, mas volte com a linguagem adequada, tá bom mamãe, vai lavar o moleque pro quarto, ficou brabo lá, duas horas depois, a mãe dele disse, tá liberado sininho, lá vem ele, aí começou a brincar com o trem, fiui, 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 aí começou, ele falou assim, atenção todos os passageiros, que estão desembarcando do trem, por favor, levem, lembre de levar os seus pertences pessoais, nós agradecemos a todos, que viajaram conosco, e esperamos que tenham tido uma ótima viagem, nós esperamos que vocês viajem conosco novamente, e muito obrigado por vocês terem escolhido viajar na nossa companhia, e para aqueles que estão embarcando, nós pedimos que acomode as suas bagagens nos assentos embaixo, e no trem não há áreas para fumante, viu, e nós esperamos que a viagem vala a pena, e seja muito prazerosa, e também, para aqueles que estão pé da vida, com um atraso de duas horas, reclame com aquela vaca, que está lá na cozinha, e a menina, eita rapaz, e o pai, o filho não chegava, não chegava, não chegava, aí o pai preocupado, altas horas da noite, foi no quarto do filho, que abriu a porta, tinha uma carta em cima da cama, pegou a carta, começou a ler, e estava lá, caro pai, é com grande pesar, que ele informa, que estou fugindo de casa, com meu novo namorado, Juan, estou apaixonado por ele, olha, ele é muito gato, papai, com todos aqueles piscis, tatuagem, aquele carro Ferrari, que ele tem, mas, isso não é tudo, eu descobri, que gosto realmente, é de homens, e não de mulheres, e olha papai, não fique triste, nós vamos ser muito felizes, nós pensamos até, em adotar filhos, para dar uns netinhos, a você e a mamãe, eu aprendi também, com o Juan, as coisas maravilhosas da vida, nós vamos viver assim, num trailer, viajando o Brasil inteiro, e nós vamos se dar muito bem, viver em total harmonia, com os colegas, amigos, gays, que nós temos, não se preocupe papai, depois de 15 anos de idade, eu já sei me cuidar, já tive outras experiências, com outros caras, e tenho certeza, que o Juan, é o homem da minha vida, viu papai, olha, um dia eu volto, para o senhor e a mamãe, conhecer os nossos filhos, adotivos, que iremos adotar, com certeza, um grande abraço, e até algum dia, do seu filho, com amor, o pai chorando, quase desmaiando, continuou lendo, aí de embaixo, PS, papai, não se assuste, é tudo mentira, eu estou na casa da Mariana, a vizinha aqui do lado, eu só queria mostrar, para o senhor, que existe coisa, muito pior, do que notas vermelhas, no meu boletim, que está dentro da sua gaveta, um abração, do seu filhão, burro, mas macho. Cunha menina, e duas funcionárias, de uma fábrica, rapaz, uma morena e uma loura, estava conversando, aí a morena, chegou para a loura, e disse, mulher, eu descobri, uma maneira, da gente conseguir, uns dias de folga, aí a loura disse, como é que você acha, que você vai conseguir, uns dias de folga, espera aí, aí foi, e se pendurou, assim, numa viga, perto da janela, se pendurou, de cabeça para baixo, o chefe foi entrando na sala, que olhou e disse, que diabo é isso aqui, menino? Ah, eu sou uma lâmpada, suuuu, minha filha, acho que você está prestando, uns dias de folga, aí puxou a morena, ajeitou, botou ela em pé, pode passar uns dias de folga, em casa, minha filha, depois você volta, a morena foi saindo, aí a loura foi saindo, também atrás, né, aí o chefe falou, eu disse, ei, você pensa que vai para onde? Ah, eu vou me embora, eu não consigo trabalhar no escuro, Eita, meu filho, Acunha, você sabe por que o pessoal do Oriente Médio se suicida? Sabe não? Gosta de guerra, gosta de se suicidar, sabe não? Porque, olha, é proibido no Oriente Médio, sexo antes do casamento, tomar bebida alcoólica é proibido, ir para os bars é proibido, ver televisão é proibido, usar a internet, estádio, esporte, festa, tocar buzina, comer carne de pôr, nem linguiça, é, música não religiosa, não pode ouvir, não pode ouvir rádio, não pode se barbear, né, além disso aí, tem areia para tudo quanto é lado, não tem nenhum buque para nós se divertir, aí, aqueles farrapes em vez de roupa, é, come-se carne de burro, cozida, sobre a bosta de camelo, assim, as mulheres lá, usam aquela burca, assim, que é para você não ver a cor dos olhos dela, a sua esposa, é, tem que ser escolhida pelos outros, o rosto só é visto, só na procriação, sexo depois do casamento, sexo depois, só depois do casamento, para procriar, viu, meu filho, é, e é feito no escuro, com a mulher vestida de, como, assim, como um shake, né, como um shake, que é, o pessoal reza para lá, às seis da manhã, às nove, às doze, às três horas, às seis horas, e, né, no pôr do sol, também, às nove horas, e aí, doze horas da noite, a temperatura lá, no, nos Emirados, lá, naquelas confusão, é quarenta e cinco graus, a cinquenta e oito graus, é, meu filho, não é brincadeira não, olha, para a economia de água, só pode tomar banho apenas uma vez por mês, assim, para limpar as partes mais sujas, é, e finalmente, aí, ensina-se lá, que quando morrer, o cara vai para o paraíso, viu, e terá aquilo tudo que sonha, me diga uma coisa, se fosse você, não se mataria também não, cara? Minha menina, aí, o negócio é você estar no lugar certo, na hora certa, Juvenal estava nesse lugar, estava lá numa fila de emprego, rapaz, e estavam procurando um diretor para a empresa, a empresa grande, ai rapaz, quando Juvenal entrou, foi ser entrevistado, o rapaz olhou para ele, vai ser entrevistado, me diga uma coisa, qual foi o seu último salário? Foi um salário mínimo, senhor, salário mínimo, então, você vai ser contratado aqui pela empresa, vai ganhar dez mil dólares por mês, jura? É, o senhor tem carro? Na verdade, o que eu tenho é um carrinho de pipoca, de vez em quando, eu vou para a rua, para tirar um trocadinho assim, só, depois o senhor vai receber uma BMW, um Audi, e uma Mercedes, para o senhor, e para a sua família, viu? Jura? O senhor já viajou para o exterior? Rapaz, o mais longe que eu fui, foi assim, em Vitória do Espírito Santo, para ver o mar. Só, depois, o senhor vai viajar para Londres, Paris, Roma, Mônaco, Nova York, e todas as principais capitais do mundo. Rapaz, jura? Isso aí, lhe digo mais, o emprego é quase seu, eu só não lhe confirmo agora, porque eu vou ter que falar com o meu gerente, e, olha, está praticamente certo, se até amanhã, sexta-feira, meia-noite, o senhor não receber um telegrama, cancelando, o senhor pode vir trabalhar na segunda-feira, que o emprego é seu. Aí, Juvenal ficou doido, chegou em casa, e ficou aquela expectativa, e a sexta-feira não passava nunca, aí, Juvenal resolveu fazer um churrasco, para comemorar, né, menino? Estava numa situação difícil, há muito tempo, desempregado há mais de três meses, rapaz, e era aquele desmantelho, o cachorro da moleste, Juvenal fez um churrasco, comprou tudo fiado, carne, cerveja, e ficou endividado até o pescoço, na mercearia do seu Joaquim, menino, e era o povo tudo comemorando, naquela festa, e o pagode tocando, e Juvenal lá doido, naquela frição, e deu dez horas, deu onze horas, e Juvenal, e a hora não passava, e não chegava meia-noite, e a hora não passava, e todo mundo lá, e Juvenal disse, olha, vamos esperar até meia-noite aí, porque aí eu já estou empregado, na segunda-feira, um Juvenal rapaz, um pedaço rapaz, encostou, uma moto do Correio, aí foi aquele desespero, a multidão que estava lá, oh, Juvenal é o telegrama, aí Juvenal foi lá, esperar o cara do Correio, o cara do Correio, entregou o telegrama Juvenal, o Juvenal todo triste, ai meu Deus, eu não tenho sorte na vida, pelo amor de Deus, ai meu Deus, e o povo vai, Juvenal calma, calma, a gente vai lhe ajudar, a pagar a conta lá do seu Joaquim, e ele já desesperado, abriu o telegrama, com um pedaço, ele deu aquele grito, ai, graças a Deus, o povo que foi, Juvenal, você é mãe que morreu, mãe morreu, mãe morreu, a cunha menina, eita rapaz, a mulher estava andando pela rua, rapaz, de repente ela viu uma menina bonita, olhou para a menina assim, minha filha, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Margarida, só que nome lindo, pois é, mamãe me deu esse nome, porque quando eu nasci, caiu uma Margarida no meu berço, ah, muito bacana, aí continuou andando assim, e viu outra menina, aí olhou e disse, minha filha, como é o seu nome? Ah, meu nome é Rosinha, Rosinha, que nome bonito, pois é, porque quando eu nasci, eu era bebezinho assim, caiu uma rosa no meu berço, muito bem, aí andando, aí viu um menino, todo torto, com aquela cabeça troncha assim, todo abestalhado, aí ela olhou e disse, meu filho, como é o seu nome? É Armário. Punha menina, rapaz, o casalzinho, dois sumanas de casado, o marido, rapaz, já estava muito feliz e tudo, mas já queria ter uma liberdadezinha, né? Aí, rapaz, só vivia em casa, chegou um dia, quando ia saindo, a mulher olhou e disse, meu amor, você está indo para onde? Ah, meu amor, eu vou ali, eu vou ali, vou ali, meu docinho. Aonde? Ali aonde? Ali no bazinho, tomar uma geladinha. Uma geladinha? Peraí, meu amor, abriu a porta da geladeira, tinha vinte e cinco marcas de cerveja, uma cerveja importada nacional, as melhores cervejas do Brasil, tudo geladinha, ele disse, mas meu amor, peraí, peraí, não é assim não, olha, no bar, pelo menos tem um copo gelado, ela disse, copo gelado, pegou um copo gelado, botou em cima da mesa, olha aí, o copo cheguei, estava trincando, aí ele olhou e disse, mas meu amor, peraí, no bar, pelo menos, gostoso o salgadinho lá do bar, ela disse, salgadinho é meu amor, peraí, abriu o fogão assim, abriu o micro-onda, tinha quinze tipos de salgadinho diferentes, coxinha, pipoca, pastel, amendoim, coração de galinha, tudo que você imaginar estava lá, aí o cara olhou e disse, mas meu amor, peraí, no bar tem as piadas, palavrão, ela disse, ah, palavrão é, então vai se fuder seu filho da p***, mas daqui você não sai. Punha menina, eita rapaz, e a madame marcou uma consulta com o melhor cirurgião, emplastacidada, chegou lá no cirurgião, entrou no consultório, aí o cirurgião começou a examinar ela, e ela chega aqui, laqueia, massa, aquele reboque, né, reboque aqui os cantinhos, e rapaz, aí o cirurgião tirou tudo aquilo ali, e olhou, aquela cara parecia um maracujá, né, aí o cirurgião olhou pra ela, ela disse, ah, eu gostaria de remoçar assim uns dez anos, quanto é que vai me custar? Só aí, vai custar uns quinze mil reais. Ai, doutor, credo, eu só tenho dois mil real na minha poupança, olha, por esse preço aí, eu posso deixar a senhora com a cara da sumana passada, tá bom? Acunha menina, eita, rapaz, creio, rapaz, foi procurar doutor Grimaldo, ela tinha um problema, vivia constrangida demais, chegou lá pra procurar doutor Grimaldo, aí disse, doutor Grimaldo, olha aqui, eu sou uma pessoa, assim, muito constrangida, nunca terei a roupa para um homem, porque eu tenho que fazer uma operação plástica. Isso, o que é, minha filha? Olha, eu tenho os lábios vaginais, muito grandes, sabe, eu morro de vergonha. Só deixa examiná-la. Começou a examinar, examinou, realmente é conveniente operar. Mas, por favor, doutor, nós vamos operar, mas olha, eu queria sigilo absoluto, porque eu tenho muita vergonha disso, tá? Não tem problema não. Doutor Grimaldo fez a cirurgia, rapaz, depois que terminou a cirurgia, ela acordou da anestesia, tava lá, três rosas bonitas, três flores, né, bonita, aquela rosa vermelha, ela ficou doida, braba, pegou o telefone, ligou pro doutor, doutor, olha doutor, não lhe pedi sigilo, doutor, o senhor deixou aqui três rosas, quem foi que deixou essa rosa pra mim? As pessoas já tão sabendo, doutor. Ele disse, calma, 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 minha filha, o negócio é o seguinte, essas três rosas foram o seguinte, a primeira rosa foi eu que dei a senhora, deixei aí pra senhora, pelo agradecimento da senhora ter me escolhido como o seu cirurgião. A segunda rosa foi a enfermeira, a enfermeira gostou muito de atender a senhora, e deixou essa segunda rosa pra senhora. E a terceira, doutor? Ah, a terceira foi um rapaz que estava internado ali no setor de queimados, e a gente aproveitou os lábios vaginais da senhora e implantamos duas orelhas nele. Cunha menina, eita rapaz, e o cara, bicho, o cara acordou um dia, olhou no espelho, aí olhou e vi uma verruga, rapaz, que nascia no meio da testa dele, tava nascendo a verruga. A homem, ele ficou preocupado, do outro dia quando ela acordou a verruga tava maior. Aí ele ficou meio preocupado, né? No outro dia que ela acordou a verruga já tava maior, assim, já tava do tamanho da cabeça de um dedo. Aí todo dia a verruga crescia, todo dia crescia, crescia, e foi ficando assim no formato de um pinto, né? E foi crescendo, 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 ele foi procurar o doutor Grimaldo. Chegou lá e disse, doutor, olha aqui doutor, não tem condição de um negócio desse, olha aí, tá crescendo esse negócio aqui na minha testa, o doutor examinou e disse, olha meu filho, o negócio é o seguinte, você está com uma doença raríssima, essa doença é muito rara, depois dos exames que eu fiz aqui, eu descobri que você, que nasceu um pinto na sua testa. Mas doutor, e o que é que nós vamos fazer, doutor? Não, se preocupe não, você vá pra casa e leia, leia tudo que você puder, leia todos os livros, todas as revistas, os jornais, que você puder, você leia, leia muito, leia muito. Aí o cara foi pra casa, começou a ler, lia, lia gibi, lia a bíblia, lia livro, lia tudo, tudo que ele vinha na frente, ele lia, 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 e olhava e via o pinto, estava crescendo mais ainda, né? E o pinto crescendo, o pinto crescendo na testa, aí ele voltou lá no doutor, depois de uns três meses, aí chegou lá e disse, doutor, olha aqui doutor, eu já li tudo que o senhor mandou ler, estou lendo tem três meses, que eu já devorei tudo que tinha de livro, revista, jornal em casa, bíblia, tudo, até a lista, telefone que eu já li, doutor, e o pinto continua crescendo, doutor, que diabo é isso? Olha meu filho, eu quero que você continue lendo, continue lendo, mas doutor, e se eu continuar lendo, eu vou melhorar, dessa maneira eu vou melhorar? Não meu filho, claro que você não vai melhorar, sabe o que vai acontecer? Porque essa é a única solução para esse negócio seu, mas por que doutor? É melhor você aproveitar para ler agora, porque depois de começar a nascer as bolas, você não vai ver nada mais. Cunha menina, eita rapaz, o cara sofreu um acidente de alto nível, um acidente terrível, eis menino, depois que ele sofreu um acidente, aí ficou lá no hospital, perdeu os dois testículos, tiveram que tirar os testículos do cara, aí quando ele acordou, aí o médico foi falar para ele, aí ele disse, olha meu amigo, é o seguinte, eu queria lhe dizer que você tem que levantar as mãos para o céu, viu meu filho, você nasceu de novo, olha, eu sei assim que é um transtorno, mas não vai lhe causar nenhum prejuízo sexual, viu, você ficou seus testículos, mas pode ficar tranquilo, que assim, você só não vai ejacular, mas o resto você vai fazer tudo beleza, disse, mas doutor, e a aparência, doutor, a aparência, assim, fica muito feita, não, não se preocupe não, nós cuidemos disso também, nós coloquemos duas cebolas no lugar dos dois testículos, não se preocupe não, vai ficar perfeito, aí você vai experimentar, depois você vai me dizer, quando for, umas três semanas depois, ele voltou, aí foi falar com o médico, disse, doutor, e aí doutor, e aí meu filho, me diga uma coisa, como é que está os nossos amiguinhos aí? Ah doutor, está tudo bem, realmente o que o senhor disse, se eu não tive nenhum prejuízo não, o único problema é a minha mulher, como assim sua mulher? Se é que toda vida que ela vai fazer um bola gato, nem eu assim, ela chora que dá pena, viu doutor? Eita meu filho, é rapaz, a mulher, chegou no doutor, doutor Grimalda, aí se queixando lá de prisão de vento, disse, sai doutor, já tomei tudo que é laxante doutor, e não adiantou de nada, é uma prisão de vento da molesta, mas não adiantou, me diga uma coisa, a senhora não está fazendo direito não assim? Ah não doutor, já faz uma sumana que eu não faço assim, o serviço, o cocôzinho e tudo, só minha filha, então deixa eu examinar aqui o senhor, orifício circular corrugado. Aí foi atrás, examinou direitinho, aí disse, realmente, a senhora, a senhora tem algum problema sexual? Ah não doutor, eu não, não tenho problema nenhum não, mas o meu marido, ele perdeu o pinto, num acidente de automóvel assim, sabe, aí botaram uma prótese de borracha nele. E ele mantém a relação sexual normalmente? Ah sim doutor, mantém sim, ele gosta muito de ficar esfregando assim, atrás de mim, sabe, o pinto de borracha dele, sabe? Ah, então já descobriu o seu problema. Se qual é o meu problema doutor? Isso é, a prótese de borracha do seu marido apagou o seu fiofó, foi. Eita menina cunha, rapaz, e esse papo aqui? Sei, vamos começar? Ah, não sei, estou com medo. Ah, medo de que? Ah, medo do erro. Ah, um dia você vai ter que deixar. Ah, acho que não. Confia em mim, eu vou devagar. Ah, como fico? Nessa posição, nessa posição, assim. Ai, abra mais um pouco, abra mais um pouco. Ai, ai, está doendo. Ai, aguenta firme, aguenta firme, não posso parar. Ai, ai, não posso aguentar mais. Abra mais, abra mais, abra mais. Ai, ai, está doendo. Ai, ai, olha, eu vou tirar, eu vou tirar. Ai, que alívio. Ai, ai, até que não fomos mal, né? Ai, ai, está sangrando. Ai, sempre sangra um pouco mesmo. Ai, e se não parar? Claro, claro que vai parar. Ai, ai, como você sabe? Tenho experiência. Ai, não está parando, não está parando. Ah, ah, está parando, está parando. Eu não disse, eu não disse que está parando. Vai parar. Ai, e quando eu volto para arrancar o outro dente? Eita menina cunha, rapaz, e o cara, rapaz, toda vida que eu ia fazer o sesho com a mulher em casa, a mulher começou com o negócio de toda vida que ele introduzia a mulher, só está rompedinho. A gente não aguentou mais não. Toda vida aí, a mulher só está rompedinho. Vamos acelerar um pouquinho aí. Começava a acelerar a mulher. Ele disse, não, tá cá, a mulher está assim, não tem condição não. Vamos lá no doutor, vamos procurar o doutor. Chegou lá no doutor, esse doutor, olha aqui doutor, não tem condição não. Essa mulher está com uma peidaragem da mulher, toda vida que nós vamos fazer o sesho, é uma peidaragem da mulher. Olha, quando eu estou fazendo o sesho com ela, já estou fazendo com o nariz tapado, doutor. Parece até que eu estou fazendo o sesho com ela dentro de uma fossa, não tem condição não. O senhor tem que examinar ela aí. Aí o doutor foi lá, examinou para lá e para cá, que não terminou de examinar. Aí ele disse, olha meu amigo, a sua mulher está perfeita, a sua mulher não tem problema nenhum não. Eu acho que o jeito vai ser eu examinar o senhor. Ele disse, vai te lascar doutor, que conversa é essa? Quem pegue ela e o senhor vem examinar? Eu não senhor, rapa lá, aqui não. Se não meu amigo, eu vou ter que examinar. Se não, aqui não. Meu amor, deixa ele examinar você. Ele disse, rapaz, doutor, o senhor promete que não vai botar o dedo? Prometo, prometo. Então tá bom. Tira a roupa. Ele tirou a roupa, quando tirou a roupa, que o doutor viu aquela folha da madeira pendurada assim. O doutor disse, olha minha senhora, vou dizer um negócio, a senhora pode vestir a roupa, fique tranquila, que o problema não é a senhora não, o problema é o seu marido. Como assim, doutor? Olha aí o tamanho da folha da madeira do seu marido. Só em ver, eu já estou todo cagado, imagina a senhora. Eita, meu filho, a cunha, rapaz, a mulher, chata, só aquela mulher enjoada, né? Levou o marido pro médico, o marido tava meio doente, adoentado, chegou lá, o médico foi examinar o marido, aí disse, o que é que o senhor está sentindo, meu amigo? Eu tô... Ah, doutor, o meu marido, ele não come direito, ele sente vertígio, dores na cabeça. Há quanto tempo o senhor se sente assim? Olha, doutor, bem... Olha, o meu marido, doutor, o meu marido, ele já há quase dois meses que ele tá se sentindo desse jeito, doutor. Olha, ele vive reclamando muito e tudo. Me diga uma coisa, quantos anos o senhor tem? Ele tem cinquenta e cinco, doutor, cinquenta e cinco anos, o meu marido, olha. Só, olha, o negócio é o seguinte, o seu marido, ele tá muito doente, precisa de um sossego absoluto, viu? Eu estou receitando uma caixa de sonífero. Ah, e ele tem que tomar, assim, de quanto e quanto tempo, doutor? Não, não é pra ele, não é pra senhora. se quiser ser o maior tesouro, aqui tem um bom mundo, cantor entre os coros. Eita, meu filho, é muita fuleiragem, né? As meia nove, as meia nove, melhores piadas do Tom, e o volume seis. Eita, que fuleiragem grande. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva no canal, tá certo? Pra participar aqui com a gente, pra que o YouTube reconheça nós, não se esqueça. Se você gostou, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal agora, deixa o seu like, o dedinho pra cima aí, e ativa o sininho também, pra tu receber, na semana que vem, as mais sessenta e nove, melhores piadas do Tom, volume sete. Já vem o volume sete por aí. É volume seis, volume sete, vai ser muitos volumes, é a fuleiragem, e até semana que vem. E navega no canal aí, tem muitas coisas legais, tem poesia, tem pegadinha, tem vídeo, tem muita coisa bacana. Aqui no canal, Tão dos Couro do YouTube, a cunha menino!